O que é a Comissão da Festa Santo Antão? A Festa Santo Antão foi nomeada e cá estou. E preparámos juntamente com mais três membros da Comissão e demos seguimento à festa. Tem pena porque vem poucos animais, mas há que não deixar cair nem baixar os braços e tentar incentivar mais jovens e não jovens, porque toda a gente faz parte. Quando a gente fala dos jovens, que é muito importante, mas com jovens e tem gente de média idade, mais de idade, porque é assim que se consegue fazer uma festa e criar condições, porque há pessoas que sabem, sabem mais, e torna-se engraçado e interessante. De maneira que este ano, o mais velho desta Comissão sou eu, foram três jovens, entusiasmados, perguntá-lo quem agora chegaram ali ao pé de mim, que estava muito satisfeito da maneira que tinha decorrido. E é claro, tentámos fazer este ano, tentei com eles e expliquei-lhe o que era fazer uma coisa diferente a esta festa. Foi isso que nós fizemos. Pensarmos em dar sopas e assim o fizemos. Estou satisfeito de correr bem. Veio mais gente que eu quero a costume. Não foi por causa da comida, mas também pelo tempo. E divulgamos, e é claro que há sempre mais coisas a fazer e ouvir as pessoas, a opinião das pessoas, para que as coisas não morram. Da Ponta de Rosário, da Ponta de Topa, é uma festa sempre que vem das pontas da ilha. Este ano, mais ou menos, o que é que teve aqui nas sopas também de pessoas? Teve de toda a ilha. Teve da freguesia, esperava ter mais gente da freguesia, mas infelizmente é assim. Não convidámos ninguém de porta a porta, mas estavam as pessoas todas convidadas. Não pisamos no Facebook, nem pisamos nos programas por fora, porque se pusesse, podia ser, a gente não ter comida para todos. E nós matámos uma vaca, felizmente correu bem. Restou muita comida, esperámos que viesse ainda mais gente, mas em relação aos outros anos, veio mais gente este ano. Pelo tempo, e também por divulgarmos, e também pelo que sabemos, e vocês sabem isso também, as pessoas têm vontade de sair devido a toda a situação que se correu para trás, que as pessoas estavam em casa, não ia a parte nenhuma, a tudo tem sido um bocadinho diferente. É claro que este ano tivemos cantoria, está agora a decorrer o Barrios da Roda na sociedade, para os amantes do Barrios da Roda não é muita gente, mas está a decorrer, e é isso que nós tentamos fazer, para divertir as pessoas, animar as pessoas e entecermar as pessoas. Espero que um isto seja divulgado e informado às pessoas, e que as pessoas falem, uns bem e outros menos bem, mas falam e participem, e que possam aderir a estas festas. Isto não pode morrer, porque nós pensámos no passado que não havia condições de qualidade nenhuma como nós temos hoje. E toda a gente aderia, nas festas do Espírito Santo, nas festas da Padroeira, em tudo que era necessário, todas as pessoas aderiam. Hoje precisamos que as pessoas venham de encontro e que exponham ideias para que isto não acabe, para continuar. Que haja lavradores que tragam mais animais, também sei que é preciso criar melhores condições. E a ideia era criar um tipo, um parque, onde nós podemos fazer baias, de maneira a ter os animais que entram de manhã e saiam à noite, seja tipo feira, e seja uma feira, com os animais, dos animais de leite e de carne, também pode trazer os seus cãezinhos, os seus animais de estimação, e até uma mini feira de produtos, hortícolas, tudo isso que seja feito desde galinhas, porcos, tudo isso, seja apresentado um entusiasmo para a gente sair de casa a viver e não estar sentado no seforço ou à espera do dia da manhã. É importante sair, esparcer, viver, conviver. É um apelo que eu faço a todos, aos jovens, menos jovens, venham para fora, exponham as suas ideias, vivem isto com aqueles que gostam disto. Não deixem morrer, porque os nossos antepassados deixaram-nos uma herança fabulosa. Se nós olharmos, dentro desta casa tem várias fotografias, tem a traseira de vocês, tem as armações de uns quartos, que é dos quartos do Espírito Santo, que vão sair em maio outra vez. É preciso haver a gente com fé e com vontade para que isto não morra. É pá, desde de manhã até agora, desde a equipe que teve na cozinha, nas sopas e tudo, só tenho a agradecer àquela equipe, do trabalho que fizeram, do trabalho que estão a fazer ainda, a disponibilidade que tiveram, e eu depois de eu decorrer tudo, estou satisfeito pelo tempo, pelas pessoas, e pelas pessoas ter estado, as que vieram ter gostado, e vocês são testemunhas disso. Então, mais só ouvir mais alguém, se gostou, ou que é que achou desta festa, desta organização, e isso para nós deixa-me feliz, e é toda esta equipe que trabalhou aqui. Muito obrigado, Sr. João Antepoano. O mais positivo deste dia para ti como jovem, e ver essa união familiar, até se me permites? Acima de tudo, a continuidade, a realização de um evento que eu desde jovem, se mantém e se perdura, muito pela, entre aspas, pela teimosia do rosalense, que mantém esta tradição. Espero que se mantenha, que se renove e que se consiga acompanhar os tempos. Para melhor, está sempre melhor. Eu venho cá sempre, quais são os anos que estou cá. Para mim, é rosagem, as tradições são muito boas, e assim vai a vida. Estamos a gostar muito. Só desejo o melhor para todos. E viva, rosais! O primeiro é o nome? O Leonel Sousa. O primeiro é Jorge, e o último nome é Dias. Não, não, só a... Em princípio, portanto, a parte de nascimento será na Praia da Vitória, ele é terceira, e depois residente a partir dos 16 meses na ilha São Jorge, no Conselho de Velas, criado na Freguesia dos Terreiros. Emigrou para qual país? Eu emigrei a primeira vez para o Canadá, em 1974, para Vancouver, e estive lá, talvez, aproximadamente 16 meses. Regressei, cumpri serviços militares, em São Miguel, fui polícia do Exército, com outros camaradas de cada ilha, eram cinco, na altura. Acabou-se o serviço militar, fui trabalhar para as obras públicas. Primeiro estive a trabalhar na Câmara da Horta, no serviço de águas, e depois saí de lá, vim para São Jorge, trabalhar para as obras públicas, como tratorista. E este dia de hoje, Cá, como é que foi para São Santo Antão? Foi recordar as festas que já nasceviam há muitos anos. O imigrante tem sempre saudades das comidas ou gastronomia tradicional, e ver as festas de São Santo Antão, parte religiosa, que fazem parte daquilo que éramos criados antigamente. Pois, isso eu suspeito a dizer, mas o tempo ajustou muito, e as súpas também trouxeram muita gente, e estes bailes de roda e as cantigas ao desafio também trouxeram muita gente à festa. Fiquei bonito, eu acho que ficou. Pois, os bailes de roda são mandados por um mandador, tem vários tocadores atrás, isto são tradições muito antigas, que vamos revivendo agora no presente, que eram utilizados antigamente em matanças, em casamentos, cada um fazendo nas suas casas, eram as festas antigamente. Pois é, tem as suas passagens, o mandador manda as suas passagens, cabra por dentro, cabra por fora, tranceia, rola à direita, sapateia, e os outros obedecem e fazem todos igual como o mandador manda. Quanto à cantoria, correu bem a Senna? Sim, correu bem. Sim, o ano passado fui algumas vezes às comunidades da diáspora, para este ano de 2013 também já tenho alguns convites, está dentro do normal. Quanto à festa de Santo Antão em Rosagem, o que é que progrediu, o que é que se pôr levado aqui a imagem dessa festa? Poxa, a festa de Santo Antão é sempre uma festa bonita, porque é a festa do Santo Antão, portanto, a todos os animais, e junta lavradores e várias pessoas da ilha que gostam de ver os animais, especialmente de gado de ramo grande, juntas de bois, que eram os tratoros de antigamente. Uma mensagem para os imigrantes? Olha, paz, saúde e alegria, e a graça de Deus. Lisandra Soares. Lisandra, essa chama Rita, esse baile, o que é que é para ti, o que é que representa? Apesar da minha pequena idade, entre aspas, não é? Eu sempre gostei disto. Foi uma coisa que a minha mãe gostava, e nos levava desde pequeninos, também já pertencia ao folclore, portanto, isto tem um significado muito grande. E gostava que não se perdesse a essa tradição. Quanto à festa em si, de Santo Antão, recordas aqui o quê? A raízes que vêm? Está muito diferente do que era. Antigamente havia a entrega de prémios, havia a escolha do melhor gado, hoje em dia, pronto, tem-se as sopas que não se tinha, tem-se o queijo e o biscoito que não se tinha, está-se a modificar um bocadinho as tradições. Embora se mantenha aqui a benção do gado, e é ali um escolher dos animais para o próximo ano, para o próximo mordomo. Quanto ao baile, vais continuar a dançar a chamarrita ou a...? Vou continuar a dançar chamarritas, eu adoro chamarritas. Com quanta menos gente, melhor. Mais depressa se balha. Muito obrigado, até uma próxima, está bem? Obrigada. Quanto é que aprendeu a bailar? Quanto é que aprendeu? A bailar, a bailar as modas todas, foi quando entrei para o folclore, talvez em 2006, 2005. Mas quantos anos tinha? Devia ter uns 14, 15 anos. Ou seja, começaste há 14 anos a dançar no folclore, e depois isso veio aqui trazer algo de... Exato, exato. E assim, vens, calca-balho que haja, estás cá, não é? Tente o máximo, tente o máximo. E tem melhorado esses balhos? As pessoas têm aderido mais um bocadinho, embora seja gente mais idosa, porque as pessoas novas não gostam tanto disto, mas vamos a ver, pode ser que não se perca às tradições, porque têm tocadores novos, automaticamente aprendem a dançar, vamos a ver. Então está pronto disto? Mas a festa, está a dizer que a festa está alterada, para melhor ou para pior? Depende do ponto de vista. Para mim, está para pior, porque está-se a perder um bocadinho a nossa tradição. Mas se calhar para outros até está para melhor. É melhor em ponto, qual é a visão que tens aqui quando dizes melhor? E quando digo melhor, não é para mim. Para mim, o ideal seria o que a gente tinha antes. Toda a gente trazia um animalzinho, uma cabra, um gato, um porco, um periquito, seja lá o que fosse. Havia os prémios, o mais pequenino que podia ser uma garrafa de bebida, até aqueles grandes que seriam as inseminações, as sacas de reção. E está-se a perder isso. Já há alguns anos que não se faz, e agora está-se a implementar novas coisas, que é o biscoito, como vai entrar agora. O biscoito e o queijo não existia, não existia sopa Espírito Santo. Está-se a mudar os tempos, já muda-se as tradições, enfim. Ou seja, isto é uma crítica construtiva, Faria. Essa mensagem que ela está a deixar, vem trazer talvez algo de novo também para os jovens e para se aprender. É importante as sopas chamam muita gente, mas era importante manter a tradição antiga. Eu costumo dizer, este ano, viu-se, houve mais gente do que animais. Antigamente havia mais animais do que gente. Daí estar a perder a tradição. Antes a gente via do oiteiro da ponta, ali à curva do lacete, sempre cheio de animais. Hoje em dia tem-se uns bois aqui, um cabrito ali, um percunha colói e mais nada. O ano vai melhorar, certeza? Espero bem que sim, porque isto supostamente é a festa de Santo Antão. Santo Antão é o apadrué dos lados, não é? Não é das pessoas. Enfim. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Açores Grupo Central. Obrigado.